Fala galerinha, bem-vindos ao canal GAMESON e estamos aqui com uma nova aquisição para o canal que é uma placa de captura EZ Cap, infelizmente ela não ficou como eu queria, não supriu as minhas necessidades e num outro vídeo eu vou explicar porquê, então vamos aqui abrindo essa beleza, certo? aqui logo a gente já tem logo a belezinha aqui, já fiz alguns testes com ela, não é exatamente o unboxing isso aqui, só estou mostrando como é a plaquinha aqui a gente tem a entrada HDMI e aqui uma saída HDMI, aqui entrada de vídeo, componente ou composto e uma entrada para microfone e saída de áudio para um fone de ouvido aqui temos o botão de gravar, aqui é onde vai o cabo USB para alimentação ou para notebook e aqui atrás uma saída para pendrive ou cartão de memória ou HDT, tanto faz, ok? é aquele tipo de placa bem, bem, bem custo-benefício aqui o manual e mais o restinho das coisas que vem aqui dentro da caixinha é bem legal aqui dentro, bem bonitinho então a gente tem aqui o cabo USB que vai servir para alimentar ou para passar os dados para o notebook aqui é o computador, aqui é o cabo de vídeo composto ou de áudio vem também um controle remoto, aqui tem umas opções aqui, por exemplo a resolução 1080 a 720 e os outros formatos de vídeo que é composto e HDMI e o botão de gravar e por último temos aqui a fonte que vai ser necessária a alimentação caso você vá gravar direto por ela e aqui temos os drivers, etc vamos botar você aqui agora para cá agora sim, por que ela não supriu as minhas necessidades? primeira coisa, ela só funciona no OBS segunda coisa, ela tem pouca opção de configuração então eu não posso reduzir e baixar a resolução dela abaixo de 720p mesmo eu baixando a resolução no videogame certo? aqui tem dois LEDs, um azul e um vermelho que vai indicar quando você estiver gravando para gravar é muito simples eu só preciso apertar este botãozinho aqui pressionando este botão ele já começa a gravar o áudio, sempre que for gravar alguma coisa é necessário reduzir o áudio do jogo todo o máximo que você puder é deixar nos 10% com o meu microfone até que ficou bom depois eu vou gravar um vídeo de demonstração comigo eu tenho um segundo problema porque eu uso este adaptador este adaptadorzinho aqui que é de HDMI para VGA para gravar pelo meu monitor e quando eu boto na saída HDMI para o VGA que é para gravar no meu monitor a resolução cai para 640p a qualidade do vídeo fica boa porém a resolução baixa mas a imagem é ótima o bom dela para gravar vídeos offline ela é perfeita a qualidade da imagem é ótima eu não pude testar ainda totalmente porque eu não gravei na TV eu não gravei ela ainda na TV no entanto para streaming se você tiver um PC assim médio e tal eu não vou dizer que ele é muito bom a não ser que tenha a placa de vídeo eu não sei certo? no meu caso ficou ruim eu gravando a 480p no Xbox ficou travando digamos que estivesse se comparando estava a 5 fps a imagem e na resolução média 720p estava muito ruim então para streaming ele não vai servir segundo problema é utilizar o cabo AV para streaming pelo ABS eu não consegui utilizar a única vez que eu consegui ver imagem foi quando eu estava foi quando eu estava como é que eu posso dizer botando lá mudando 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 as opções tinha uma parte se não me engano era esse vídeo ficava só um preto e branco e travando então não consegui eu vou testar depois com o cabo componente do PS2 para ver se fica melhor no modo de gravação comum pega normalmente grava muito bem no modo de gravação comum por isso que eu digo que para gravação offline direto por ela é muito bom ela é muito boa eu paguei 500 reais nela para ser sincero eu me arrependi eu deveria ter pego uma over media que é cheia de 700 reais over media ou over media e depois eu vou ver se eu gravo rapidinho um vídeo aqui de demonstração só comentando um pouquinho sobre a placa certo vamos pausar aqui bom agora estamos aqui de volta eu estou aqui olhando pelo notebook agora não estou olhando pelo monitor porque o monitor vai estar aparecendo aqui a tela do agulho então vamos mostrar aqui eu vou adicionar o dispositivo de captura de vídeo aqui no OBS aparece meu webcam vou botar agora aqui o bichelo ele demora um pouquinho para aparecer às vezes a gente tem que ficar tentando para poder dar algum sinal quando o vídeo está conectado ele fica desta forma aqui vou mostrar aqui espero que esteja mostrando tudo para vocês acho que está pronto vou fechar aqui pronto a luzinha apaga aqui no canto ele tem uma luzinha vou botar aqui agora no lugar aqui no HDMI YBR as duas luzes apagam outro detalhe se não tiver nenhum cabo conectado nada é feito ele não grava não faz nada então você tem que conectar o cabo HDMI na entrada certinho eu tentei pelo notebook na primeira vez e não deu certo quando eu fiz pelo notebook depois eu vou tentar fazer um comentário melhor sobre esta placa então bora lá de novo por que o problema dela vamos mostrar aqui aumentar aqui a tela cadê arrastou ó ó a demora que fica a resolução do videogame está 420p vamos mostrar aqui a resolução no videogame não pera está vendo só nisso dá para perceber a travada que dá por que eu tenho um computador Core i7 2.0 gigahertz agora eu vou aqui no fundo Core i7 2.0 gigahertz de processamento terceira geração 8 giga de RAM olha a resolução de vídeo 480p e deu para perceber aquela lentidão aqui não sei se vai dar para eu mostrar no componente vamos voltar aqui para a tela do Xbox e agora vamos mostrar aqui um outro detalhe propriedades aqui ó na minha Easy Cap comum se eu clicar aqui em configurar vídeo eu posso mudar a resolução do vídeo certo aqui não acontece o máximo que eu posso fazer é aqui ó configurar vídeo certo aqui eu não vou poder mostrar aqui agora como fica no AV então ah e tem um outro detalhe aqui no canto ó deveria estar é como se diz deveria estar um ícone com o nome Easy Cap que era um ícone de áudio mas ele não aparece aqui nenhum dos dois está vendo repare que ele não aparece então ela não vai servir para mim como uma placa de streaming não por enquanto só futuramente quando eu comprar outro computador ela vai servir apenas para vídeos offline e eu vou ter que dar um jeito de comprar um splitter para duplicar o HDMI para eu poder gravar com a resolução média mínima pelo menos 720 porque se eu gravar diretamente pelo meu conversor ele grava em uma resolução de 640 por 480 então é isso aí vou tentar depois fazer um comentário mais aprofundado sobre a placa mostrando melhor porque isso aqui está um pouco corrido foi só para exibir a placa mas pelo menos vamos ter mais vídeos com uma qualidade um pouquinho melhor mesmo que eu bote em 480p pelo menos o vídeo em si fica com uma nitidez melhor do que da Easy Cap certo? então vamos torcer também para o PS2 pegar o componente do PS2 para ao menos eu conseguir fazer lives no PS2 então é isso aí vou estar cortando o vídeo por aqui e como eu disse talvez eu faça um vídeo mais detalhado comentando sobre a minha opinião sobre ela valeu e aí e aí Obrigado.